Gente, vamos já direto para o próximo assunto. Eu vou colocar no número para falar agora com o João Paulo Cuenca, o famoso JP Cuenca. Gente, esse homem enfrentou uma barra pesadíssima. Está ele aqui. Bom dia, João Paulo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bem-vindo aqui mais uma vez. Quero te dar os parabéns, porque você está enfrentando muita galhardia, aquela empreitada, aquela coisa horrorosa que a Igreja Universal move contra os seus desafetos. Por causa de uma afirmação, a frase do João, que gerou uma enxurrada de processos judiciais de pastores... Obviamente que isso não são pastores. É a cúpula da Igreja, porque advogado custa caro, pastor ganha um salário ridículo, porque o Edir Macedo explora mesmo essa mão de obra. Não é nem salário, gente, porque é atividade vocacional, é outra coisa. Mas, enfim, eles vêm feito um enxame de manibondos para picar a pessoa com a necessidade de se defender dessa enxurrada de processos. No seu caso, foram 111, não é? 144. Foram 144 processos. Você já ganhou 126, é isso? Isso. Me conta uma coisa. Você está gastando quanto de honorários e advogados? Porque 126 processos, em tudo quanto é lugar do Brasil, deve ter provocado um abalo nas suas finanças, não é? Um abalo total, mas se eu não tivesse conseguido o apoio da mídia defensa. Eu, graças ao bom pai, consegui bem no... Eu fiquei seis meses completamente perdido, Fábio, porque aí seis meses sem trabalhar, seis meses procurando defesa, seis meses esperado, quando vi o número dos processos aumentar. E aí eu consegui, pelo Lucas Mourão, o João Iles, me dá a sua contada, o Lucas, que é advogado dele, o Lucas Mourão, ele conseguiu articular com uma ONG inglesa chamada Mídia Defensa, e a Mídia Defensa bancou a defesa. Então, tem dois escritórios, um no Rio e em São Paulo, o Fernando Iriel, o Lucas Mourão, e a Mídia Defensa, que pagou a defesa. Então, assim, se não fosse pela Mídia Defensa, eu estava muito ferrado. Inclusive, recomendo a todos que conheçam o trabalho da Mídia Defensa, tem o Sais da Mídia Defensa. O Carlos Gaio é diretor executivo da Mídia Defensa, foi um brasileiro que está lá em Londres. Enfim, é uma ONG que presta esse tipo de ajuda a jornalistas, escritores do mundo inteiro. Mas se não fosse por eles, eu não sei como seria, porque, como é tudo em Jeque, ou você tem que ir lá, ou você tem que representar em cada comarca. E a estratégia deles é fazer a litigação em cidades muito pequenas, muito distantes. A própria Defensoria Pública não tem capilaridade para chegar. Eu cheguei a falar com a Defensoria Pública, e eles falaram, olha só, não conseguimos pegar o teu caso, porque não temos como chegar nesse lugar. Nossa. E aí, como é que foi a defesa? Jeque, só para quem não sabe, Jeque é Juizado Especial Criminal, gente. É um expediente dos mais sacantes, porque se a pessoa não vai, ela perdeu, né? Se você não vai à primeira reunião, você está ferrado, você é obrigado a pagar uma indenização. E, enfim, o que não falta é que esses Juizados Especiais Criminais, você nem precisa de advogado para ingressar uma ação lá, né? Se a ação for até 20 salários mínimos, então é facílimo de mover uma roda de perseguição judicial como essa a partir de um instrumento que foi feito, não para, enfim, para molestar, para torturar jornalistas, sabe? Foi feito para facilitar a vida do cidadão. Mas no caso dos jornalistas acometidos aí por essa saraivada de processo, a vida não é fácil. Só lembrar aqui, o JP está aqui vivo, respirando e tudo mais. Está defendendo o larjão dele, essa coisa toda, né? Graças a essa ONG. Mas aí o Vila Lobato, que era uma das melhores repórteres da Folha de São Paulo, se aposentou. Nunca mais quis saber de ser jornalista, depois de uma maratona como essa, né, o JP? De desgosto, né? E é legal a gente falar um pouco do Jeque, porque é um ornamento jurídico que foi criado justamente para que acontecesse o contrário do que está acontecendo comigo, que aconteceu com o Vila. Quer dizer, é um tipo de vara que o pequeno entra quanto o grande, né? Por exemplo, se você está no interior do Brasil e as Casas Bahia não entregaram a sua geladeira, a pessoa vai lá no Jeque, entra de graça, assina de próprio punho, e a Casa Bahia é obrigada a se defender onde a pessoa entrou com a ação contra as Casas Bahia. O que acontece é que certas organizações começam a usar isso, o que é justiça gratuita e tal, para aplicar esse tipo de demanda opressiva em seus inimigos, né? E aí, no caso da igreja, eles distribuíram padrões de processos muito parecidos, tem uns que se repetem, pelo Brasil inteiro, e organizaram a coisa para chegar no número 144, que não sei se os senhores sabem, é um número bíblico, né? As 12 tribos de Israel vezes os 12 apóstolos da 144, que no Apocalipse de João, os 144 mil são o número dos selados, com o selo do Cordeiro de Deus na testa, que vão acender a Nova Jerusalém, protegida por um muro de 144 cúbitos de altura, que dá mais ou menos 60 metros. Ou seja, eles pegaram um número importante na Bíblia, que eles dizem usar e ler e respeitar e seguir, o Evangelho especialmente, para chegar nesse número de processos, enfim. É uma ação coordenada. E, Fábio, a questão é... Eu estou muito feliz, porque eu estou ganhando as ações, às vezes as ações caem, porque eles não aparecem também, eles não têm interesse em seguir, evidentemente porque não é da vontade individual de cada um dos pastores, às vezes os advogados têm que entrar com alguma coisa, mas, enfim. Eu ganhei 126, no dia seguinte eles podem entrar com 144 ações de novo, ou 1.440 ações, porque não existe nenhum instrumento, instrumento ainda jurídico, que impeça eles de fazer tal coisa. Tem uma recomendação no CNJ, baseada no meu caso, mas o que eu acho mais importante, Fábio, e é bacana lembrar e informar as pessoas disso, é que existe um inquérito no Ministério Público Federal. A ABI provocou o MPF a esse inquérito, o MPF aceitou a denúncia, e há uma investigação. Houve uma audiência, se não me engano, em dezembro ou novembro passado, lá no Rio eu fui, foi superimportante, e isso está seguindo. Quer dizer, eu acho que eu só vou me sentir seguro, Fábio, de que eu não vou receber outros processos, outros 144 processos, no dia que ninguém se sinta inseguro, entende? Eu acho que eu só vou ter segurança jurídica quando todos nós tivermos. E isso só se faz com algum tipo de mudança na legislação, jurisprudência, tem que ter alguma regra, alguma ouvidoria, algum ornamento jurídico que impeça isso de seguir acontecendo, porque o meu caso talvez seja o mais numeroso, mas não é o único, em que já é que está sendo usado o possível e demanda o possível. A Simone falou aqui também, número cabalístico. Então, 144 processos, você entende que é proposital a escolha desse número? Que coisa, cara. Impressionante. Não é por acaso. Não é por acaso. É um número sério, isso. É impressionante. É como se, simbolicamente, eles estivessem falando, olha só, é o nosso passaporte para o reino dos céus, são esses processos. Olha isso, cara. É uma coisa muito absurda. O pessoal que não conhece o caso, só para apontar aqui, eu não lembro a data aqui, foi 2020, 2020 essa fala, o João escreveu basicamente essas aspas, o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Universal. É uma crítica, gente. É claro que os caras, ameaça de morte, não tem ameaça de morte ali, está muito claro isso, meu caro. Enfim, aliás, eles que defendem o governo, ou ex-governo, que se dizia defensor da liberdade de expressão, diz muito nesse sentido. Mas eu queria saber, se houve outro tipo de ataque, assim, nas redes, ameaças, hostilidades em público, se sofreu outro tipo de ataque, além desse judicial, que também é muito grave? É, sofri, de repente é bacana falar um pouco sobre a citação, né? Essa frase é uma paráfrase satírica de um dito iluminista. é uma frase do ex, Abadre Jean Meslier, que é, o original fala, ou mais ou menos ele foi condensado para a humanidade social à livre no dia que o último rei foi ficado assim para o último padre. Isso já foi apropriado por pessoas de esquerda, de direita, por anarco-capitalistas, por comunistas, por marxistas, por ambientalistas, por gente de todo tipo. eu escrevi um texto na época e eu, enfim, só o Olavo de Carvalho já usou essa formulação umas milhões de vezes, o Vladimir Safatle também já usou, quer dizer, eu uso o exemplo do Vladimir e do Olavo para dizer que pessoas de esquerda e pessoas de direita usam essa frase e ninguém nunca foi processado por isso e ninguém nunca achou que a pessoa estava aclamando pelo enforcamento das outras, né? Eu acho que essas pessoas também acham que eu não estou aclamando pelo enforcamento de ninguém, mas elas usam esse tipo de campanha de formatória para deixar muito claro que você não pode usar o nome delas nem numa paráfrase satírica de uma metáfora de quase 300 anos. Quer dizer, elas podem ofender todo mundo, elas podem perseguir todo mundo, mas elas não podem em nenhum momento serem ofendidas levemente por uma piada que você faz em cima de uma citação histórica do liminismo francês, o que é francamente absurdo. Rafael, respondendo a sua pergunta, a primeira repercussão que eu tive por causa dessa campanha de formatória movida pelo gabirete do ódio, porque isso chegou muito rapidamente nesse tipo de força política no Brasil, eles começaram a replicar justamente essa mensagem, o Cuenco está pedindo para que nós sejamos enforcados e não sei o quê. Isso chegou na Doischeveli, eu tenho fontes da Alemanha que dizem que o Ministério das Associações Exteriores brasileiro procurou o Ministério das Associações Exteriores alemão e por isso eles pediram a minha cabeça e por isso foi oferecido uma bandeja da minha cabeça. Então, eu fui demitido, eu tinha uma coluna na Doischeveli, eu fui demitido alguns dias depois dessa publicação e o caos que era a minha rede social depois disso, que já começava a diminuir, a arrefecer, aumentou, porque aí o Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis e outras figuras do fascismo nacional começaram a replicar a decisão da minha demissão pela Doischeveli, dizendo, a Doischeveli faz justiça, etc. E isso deu mais projeção ao caso e eu acredito que a igreja realmente tomou a decisão de me processar por causa dessa repercussão. Se tivesse só ficado no burburinho da internet, se a Doischeveli tivesse, por exemplo, publicado um texto imediatamente explicando, eu explicando a situação, explicando o significado dela, explicando que nós estamos tendo que brigar em cima de ideais iluministas em pleno século XXI, explicando a historicidade dessa situação e todas as outras vezes que ela foi usada, eu acho que não teria acontecido nada disso. Doischeveli covardemente se curvou ao fascismo brasileiro como bons paus mandados em ter os funcionários públicos do governo alemão. Enfim, e aí aconteceu o que aconteceu. Começo a ser processado, aí recebi muita ameaça de morte também, centenas de ameaças de morte, fotos de revólver, de faca, tive que fechar todas as minhas redes sociais durante um tempo e aí, enfim, recebo um inbox meses depois pelo meu Instagram de um sujeito que estava estudando a Universal, fazendo um trabalho acadêmico e fala, Cuenca, eles ficam ligados porque eles falaram em reuniões internas e vão fazer com você uma coisa parecida com o que fizeram com o Vira Lobato. E eu já conheci o caso da Elvira, começo a procurar no Jus Brasil meu nome, e aí começo a pipocar e começo a falar com alguns advogados, é isso, no início são, primeira vez que eu vi, eu acho que era tipo 20, eu já fiquei super assustado, caramba, 20% e aí o número começa a subir, 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 até chegar nesse 144. Mas basicamente, em muito resumo, esse foi o drama e assim, eu perdi um ano de trabalho, não só o meu emprego, porque quando você se vê num drama desse, tipo, eu perdi prazos, eu perdi um monte de coisa, eles já ganharam, você ganhou 126, não, não ganhei nada, eu perdi, porque eles não entram, o intuito deles não é você perder as ações individualmente, entendeu? O intuito dele é fazer na sua vida um caos, e não é só, não basta só ganhar, você mesmo ganhando já perdeu, o Fábio falou, ele ganhou as 111 ações, ela perdeu, imagina a quantidade de matérias que ela poderia ter feito, inclusive sobre a Universal, o que ela deixou de fazer. ela deixou de ser jornalista, gente, sabe? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu venho participando de discussões, inclusive lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília, por iniciativa da ministra Carmen Lúcia, esse assunto foi debatido lá, e a primeira providência que eu acho que o Brasil devia tomar é a seguinte, quer processar jornalista, processa no endereço do réu, ponto, isso já bastaria pra arrefecer e muito essas campanhas aí. A segunda questão é a seguinte, a necessidade de constituir um advogado pra poder pra fazer a defesa já é uma punição pro jornalista, jornalista vive de salário, e eu sei o quanto me custou, por exemplo, os 20 do quanto me custaram, os 22 processos que eu respondi ao longo da minha vida. Nunca perdi nenhum, perdi numa segunda instância por causa de um desembargador do TJ lá em São Paulo pro Edir Macedo, mas tá em grau de recurso do STJ, quer dizer, não tá perdido ainda e nem vai ser perdido, porque é óbvio que os processos que ele moveu contra mim caem no campo da liberdade de expressão. Agora, vai pagar o advogado cada processinho desse 20, 30 mil reais pra constituir a defesa se ficar na primeira instância, não é isso, João? É praticamente impossível pra um cidadão decente que vive de salário pagar a defesa. Você vai ser condenado porque você vai ser condenado pro W.O., você não vai comparecer. Como o JP falou aqui pra gente, tem lugares que são tão distantes e inacessíveis que você simplesmente não tem como ir, você não chega pra ir na audiência de conciliação, não é, João? Nesse lugar você... Tem um lugar que você precisa pegar um barco, que você precisa pegar um avião e um barco de uma estrada de terra, enfim, é feito de propósito mesmo. E é muito fácil, Fábio, a questão é, pra eles fazer isso, é algumas mensagens no grupo de WhatsApp, distribui isso, e acabou. E tem pessoas fazendo isso, não é só a igreja que tá fazendo isso, associações de cá que estão fazendo isso contra críticos, tem várias associações de classe, de PMs, não sei o que, é muito fácil, é muito fácil fazer isso, essa que é a questão, é fácil, não oferece risco nenhum, porque eles não têm que pagar incumbência, eles perdem, você entra lá, não paga nada, assim, eu tenho muita esperança de que eles sejam punidos, de que o MPF consiga provar a materialidade do inquérito e puna eles, entendeu? E que eles percam, eles têm que começar a perder, Fábio. porque ação que eles estão perdendo, eles ganham, porque é o que você falou, você ganhou todas as 20 ações, mas você perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu paz e espírito, perdeu trabalho, perdeu um monte de coisa, né? Eles não, eles não, sem falar que movem montanhas e outros segmentos aí, por exemplo, eu quando estava na Band, eu de macia tentou me demitir de lá, sabia? Por causa das séries que eu fazia no meu blog, que o Eduardo Renner, nosso próximo entrevistado, conhece tão bem. Ô João, olha, de qualquer maneira, eu fico muito feliz de saber que você está tendo sucesso, logo, logo acaba, né? Já foram 126, portanto, faltam 18 ainda, você pensa, nossa, um passivo de 18 processos é muita coisa, e realmente é preocupante, mas está indo bem. Você perdeu alguma dessas 144 ações, não? Não, não. Teve uma que o, a coisa mais, enfim, curiosa que aconteceu, foi um juiz de campo, o Júlio Itacazes, que pediu, atendeu uma liminar, fez uma liminar para eu pagar minha conta no Twitter. eu tinha apagado, eu já apaguei o tweet rapidamente, né? Mas ele queria que eu apagasse a conta no Twitter, aí os advogados entraram, enfim, não precisei apagar, porque eu acho que o Twitter não precisou responder a isso. Mas teve essa tentativa aí de censura da rede social, né? Mas é o que eu falo, eu repito, Fábio, não adianta eu ganhar o 144, eu fico muito feliz, as pessoas falam, parabéns, você ganhou o 126, eu não me sinto seguro, porque enquanto não mudar alguma coisa nesse sistema, eu posso receber mais 144 processos. Qualquer um pode, essa é a questão. Qualquer um pode, qualquer um pode. Eu sei, eu sou um crítico severo da Universal, que, enfim, já cansei de denunciar as más práticas dessa organização, e do Edir Macedo, piso em ovos aqui toda vez, porque dinheiro eles têm à vontade, afinal de contas, o dinheiro deles é, afanado pela lógica do Malaquias 310, então fica fácil processar jornalista. João, então, olha, um abração para você, obrigado por ter participado aqui com a gente, fico muito feliz de saber, apesar de todas as dores que você deve estar sentindo ainda, e vai sentir como reflexo disso ao longo de toda a sua vida, pelo menos esses canalhos, você está mostrando a eles o lugar que eles têm nessa seara judicial, que eles usam como se fosse, assim, né? Uma espécie de nova inquisição judicial. Um abração para você, viu? Um abraço, obrigado. Só mais uma coisinha, você está trabalhando? Estou. Estou escrevendo um livro, eu estou em Lisboa agora, e eu estou, enfim, estou editando um filme que eu estou dirigindo, que tem um pouco a ver com isso, estou escrevendo um livro novo, estou me movendo, mas eu vou te falar, Fábio, não consegui voltar para a imprensa, tá? Dois. Depois disso, nunca mais ninguém quis me contratar, a imprensa tem um medo terrível dessa organização, os editores todos botam o rabo entre as pernas, é impressionante como eles conseguem, de certa maneira, ainda ter esse poder, e não podem ter, Fábio, a gente tem que ficar brigando, porque não podem, não podem, não podem, não podem, realmente tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer para que isso não se repita, para que isso não aconteça com outras pessoas, não só com a gente. É isso aí. Eu também sei, eu sei exatamente o que que é, não ter ponto de inserção no mercado, apesar do currículo que um cara como o JP tem, eu também tenho, e a gente não consegue ter emprego no mercado, mas dane-se o mercado, a gente vai sobrevivendo aqui, Queremos o nosso. Isso aí. Olha, JP, um abração para você, tá? Um abração, querido. Até a próxima aí, quero dar a notícia aqui de que você encerrou o último processo, centésimo, quadragésimo, quatro, muito brevemente, tá? Abração para você. Abraço, até já. Tchau, tchau, meu caro. Tchau.